Nós Estamos Todos Bêbados Dizem que se atribuía Várias garrafas de roubo Somos amigos em terra Somos amigos no mar Juntos somos na guerra Juntos estamos no mar Nós Estamos Todos Bêbados Bêbados de cair E todos que não estiverem bêbados Tenham fãs daqui O açorqueiro sem medo Que trabalhava no cais Passava o dia fazendo piada Da falta que o dedo lhe faz Dizia corroso amarelo Vou saber meu rapaz Ao trabalhar com o botelo Nunca bêbado demais Somos amigos em terra Somos amigos no mar Juntos somos na guerra Juntos estamos no mar Nós Estamos Todos Bêbados Bêbados de cair E todos que não estiverem bêbados Tenham fãs daqui Mar, corrente, alimentava As caldeiras, jornalho, vapor A despeito do vento Sufocava o calor O pé de ferro fundido Sol direto na chapa Tudo já resolvido Com duas garrafas de grapa Somos amigos em terra Somos amigos no mar Juntos somos na guerra Juntos estamos no bar Nós Estamos Todos Bêbados Bêbados de cair E todos que não estiverem bêbados Tenham fãs daqui Música Música A ilha estamos todos bêbados de cair Todos que não deixem bem bêbados sem o fora daqui Bêbados de cair Todos que não deixem bem bêbados sem o fora daqui A ilha estamos todos bêbados, bêbados de cair Todos que não deixem bem bêbados sem o fora daqui A ilha estamos todos bêbados, bêbados de cair Dia quente, peixe lento, sem porquê Não consigo nem pensar no que fazer Eis que de repente eu vejo tudo melhorar Como se eu pudesse ouvir o corpo me chamar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Devo nada pra ninguém, pelo que eu estiver assim Minha vida é minha e a dor que se foda Dia quente, peixe lento, sem porquê Não consigo nem pensar no que fazer Eis que de repente eu vejo tudo melhorar Como se eu pudesse ouvir o corpo me chamar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Devo nada pra ninguém, pelo que eu estiver assim Minha vida é minha e a dor que se foda Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Rápido garçom, me traga o seu melhor O uísque e esse seu amigo aqui só tem mais meia hora Até que o diabo descubra que morri E venha me levar embora Desculpe garçom pela pressa Mas eu não tenho outra saída Eis todo o meu dinheiro Traga-me tudo em bebida O pouco tempo que me resta Que seja bem aproveitado Não faço questão de festa Mas quero estar embriagado Rápido garçom, me traga o seu melhor O uísque e esse seu amigo aqui só tem mais meia hora Até que o diabo descubra que morri E venha me levar embora Nada eu levo da vida O que eu tenho lá o dia no meu carro Meus 20 melhores amigos Estão num maço de cigarros Adeus meu bom amigo Adeus e muito obrigado Espera-me tudo em bebida Espero beber contigo No bar que há lá do outro lado Rápido garçom, me traga o seu melhor O uísque e esse seu amigo aqui só tem mais meia hora Até que o diabo descubra que morri E venha me levar embora Rápido garçom, me traga o seu melhor O uísque e esse seu amigo aqui só tem mais meia hora Até que o diabo descubra que morri E venha me levar embora Rápido garçom, me traga o seu melhor O uísque e esse seu amigo aqui só tem mais meia hora Até que o diabo descubra que morri Violento, imoral, injustificável Qualidade da cachaça que acabou comigo Consciente da ruína desse estado lamentável Consciente da ruína desse estado lamentável Forte de campo para mais eu sei que eu não motivo Resaca, sem fim, rap Resaca, sem fim, rap Resaca, sem fim, rap E muita dor de cabeça Morou, gosto de gênero Seve, insaciável Maldita, exata, sem fim Maldita, exata, sem fim Maldita, exata, sem fim Maldita, exata, sem fim Estou vivendo com a verdade do dia seguinte As ideias que eram boas são insuportáveis A mulher que era linda vai ficando muito feia E os que eram meus amigos são apenas lideráveis Rezada, sem fim, rap Rillas de avião Maldita,痴 turna De cabeça, puro, gosto de gêmeo Sede, ensaçada, maldita, ressaca sem fim Tá fazendo o que em casa? Por acaso está doente Ver TV é deprimente, não tem nada mais sem graça Bom de noite é ir pra rua, mesmo quando está chovendo Eu que nunca me arrependo, tá errado, eu tô fazendo Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Vinte caixas de cerveja, um barril de puro whisky Quilos de carne vermelha, fique longe, não se arrisque Não importa onde esteja, é sempre onde tem mais barulho Maior cheiro de bagulho, disso eu me orgulho Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Consequência a qualquer coisa atrás Quando é bom nunca é demais E se faz bem ou mal, tanto faz Tanto faz, tanto faz Tá fazendo o que em casa? Por acaso está doente Ver TV é deprimente, não tem nada mais sem graça Bom de noite é ir pra rua, mesmo quando está chovendo Eu que nunca me arrependo, tá errado, eu tô fazendo Vai saber o que é normal, só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Consequência a qualquer coisa atrás Quando é bom nunca é demais E se faz bem ou mal, tanto faz 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 Tanto faz